Aquele número 5 ali é o Jean Pablo. Cicinho escapou bem do Jean Pablo, caiu e tá marcado o pênalti. Tá marcado o pênalti pelo Paulo César de Oliveira. Pelo menos ele apontou rapidinho ali a marca do pênalti. Carlos Eduardo Lino. O Jean Pablo se irritou com o Cicinho à frente dele e empurrou o braço esquerdo sobre o adversário. Claro que o Cicinho facilitou. Paulo César de Oliveira autorizou. Kleber vai pra bola, bate! Gol! Kleber! Colocou no cantinho, hein? 27 minutos de jogo em Piracicaba. Bateu muito bem o Kleber, a gente vê ver. E o goleiro foi pro lado certo, mas o Kleber pegou justo ali no canto, ó. O Palmeiras faz 1 a 0 no Ituano. De positivo pro Palmeiras. Vem um lateral direito finalmente fazendo alguma coisa, resolvendo jogada, provocando jogada pra pênalti, pra lance de gol. Oliveira, Jefferson, meteu na frente. Boa bola pro Malakias, bateu pra dentro! Gol! O Elton empata para o Ituano. 44 do primeiro tempo. Malakias pela direita, olha a torcida do Ituano aí. Bateu forte pra dentro da pequena hora, a liberdade aqui do Malakias, hein? E o Elton tava acompanhando, olha lá. 1 para o Ituano, 1 para o Palmeiras. Escancarou o problema, né, Jota? É, o time do Ituano costurou na frente da defesa do Palmeiras, tocou várias vezes, não tem quem combata. Coordenação dos zagueiros errada, saída pro bote de volante errada. Aí o Tinga, levantou lá pro Luan. Dominou, olhou, bateu pra dentro! Gol! Do Palmeiras, Dinei! Comemora o torcedor do Palmeiras, comemora os jogadores do Palmeiras, com oito minutos do segundo tempo, o Palmeiras faz dois a um no Ituano. E com direito, a feliz ano novo pro Tinga, que tava sumido da partida da temporada, entrou com esse belíssimo toque, com a construção da jogada por trás da defesa, não tinha impedimento, jogada absolutamente legal, e o Dinei fazendo aquilo que se espera de um atacante. Márcio Araújo, colou a bola pro Luan. Luan, bate de primeira! Gol! Cleber! O Palmeiras faz o terceiro gol no Ituano. Cleber! Outra jogada na esquerda, lá pela esquerda do Luan. E aí o Cleber chegou pra colocar na rede, pra fazer três a um para o Palmeiras. Foi legal a reação do Luan, porque o Cleber fica toda hora pegando no pé dele, de todo mundo dentro de campo, e reclama de um, de outro. O Luan fez assim, ó, faz! Tem um tapa e saiu caminhando. Depois foi lá abraçar o Cleber e tal. Marcos Assunção. Vitor! Olha o Vitor, se aventurou, atenção, tá ajeitando pro pé esquerdo. Infiltrou pro Luan, saiu o goleiro. Ainda o Luan, olha o gol! Gol! Tinga! 46 minutos do segundo tempo. O Palmeiras ainda acha o quarto gol, hein? Tinga para o Palmeiras, 4 a 1. Mérito pra belíssima jogada do Vitor, que costurou pelo meio, teve a inteligência de achar o Luan pelo lado esquerdo, e o Luan, hein, o negócio dele não é fazer gol, o negócio dele é tocar pra trás.